Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Visto que tiver pra vestir que essa noite Quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Mas sei que é tarde, não diga que não E aí, pai? Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir Meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga quem está sem sono Que nesse abandono não vá me deixar E num minutinho se arruma Que também tá louca pra gente se amar Vem comigo assim, ó! Vem correndo, vem me ver Tô doente, sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Aguenta, coração apaixonado Carlinhos Moura, gravando tudo ao vivo Alô, sou tropical Raimundo Só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Visto que tiver pra vestir que essa noite Quero te amar pra valer Tô te ligando Tô te ligando da esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Mas sei que é tarde Não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir Meu corpo ficou dependente do seu Está tão frio aqui Diga quem está sem sono Que nesse abandono Não vá me deixar Que num minutinho se arruma Que também tá louca Pra gente se amar Vem comigo assim, ó Vem correndo, vem me ver Tô doente, sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo, vem me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me ver Tô doente, sem você Meu remédio é seu carinho Vem correndo, vem me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo, vem me encontrar Marquinhos que pediu no canal Tamo junto, Marquinhos Um abraço também a todos O nosso pessoal do canal E é o seguinte Hoje é só 15 minutos Tamo aqui pro lado da Bahia Se atingir 3 mil visualizações Em menos 15 dias Na carreta E na carreta é uma live Com mais de uma hora Uma hora e meia Até duas horas, tá? E o Cleiton Lacerda está Concorrendo Um abraço pro nosso chat love Que é a nossa turma lá Do nossa live Toda noite Mandando um abraço Prestigiando os cantores Todo mundo do chat love Porque falar nome A gente esquece de um Aí fica mal, né? Então é todos, viu? E abraço pra Dallon Ferreira Canal Nostálgico Divulgações, né? E também Rony de Souza Divulgações E todos nossos amigos Divulgadores aí Bora lá Cleiton Lacerda É a Seresta 2023 Bora lá Eu vou deixar o link Da carreta Da nossa live carreta Aí na descrição Tá bom, pessoal? Bora lá É Cleiton Lacerda Na Seresta que conquistou seu coração Alô, comunicador Ivan Silva Vem no abraço Cleiton Lacerda Adoro o seu jeito De fazer amor Me pega de surpresa Ah, 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 ah Me chama e logo vou Devora minha boca Uma vontade louca Apanho de os cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez a só Diante do espelho Falar pra quê Dois amantes acesos ardentes Realizamos Fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Oh, paixão! Cleiton Lacerda, tocando no seu coração A galera de Rui Barbosa na Bahia Aquele abraço! Cleiton Lacerda, essa é a pegada Adoro o seu jeito Diante do espelho Falar pra quê Dois amantes acesos ardentes Realizamos Fantasias que dois corpos sentem E a gente se assustam E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Ao vivo é mais gostoso Cleiton Lacerda Pra você se apaixonar É um barbeiro, é? Alô, minha galera da Bahia Um abraço de Cleiton Lacerda Pra vocês Ao vivo e ritmo de Serena Quer dançar comigo? Legal Meu bem Vista melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos e vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem Acho que posso te chamar assim Por todas as noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Vem cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei Rei e direi Esse é o amor que eu reconheço Ô, vai Alô, botequeiros do meu Brasil Um forte abraço do Cleiton Lacerda Toca a voz aí Aos corações apaixonados Cleiton Lacerda Essa é a pegada Meu bem És para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem Acho que posso te chamar assim Por todas as noites que passei aqui Te amei Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Tem mais Vem cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço 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 Au Vivo! Sucesso! Bacana pessoal! Cleiton Lacerda 2023 é Seresta Hoje é esses 12 minutinhos Mas estamos aguardando vocês na carreta Vou deixar o link aí Na carreta é duas horas Tem dois CDs baixados aí, tá bom? Uma hora e meia Por aí, tá bom? E ficamos aqui Abraço aí ao Marquinhos E abraço a todos Pessoal do Chat Love Estamos lá, hein? É 19 horas todo dia Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!